Você pediu pra rimar com calma, só se essa sua bunda tiver aqui na minha palma Juro que eu arranco sua alma por trás, olha só que saga Fala de Catane, eu tô chapado de campar e eu sou um personagem novo lá de Catanaga Atari, brinco igual Atari, corto com a minha mão Pesado, igual baleia jubate, origem de Saturno mas minha vida é em Marte Tô na terra pra viver da minha arte, viciado em McDonald's, paro antes que eu enfarte Louco, cogumelo, Mario Kart Eu tomo nesse lima, sem limão tirar, sei que tu gostou de mim, tenta te conversar Bola a cabeça no meu pitch, ninguém vai me achar Sei que o desert é minha chama, porque eu sou o pilar das chapas Eu nasci forte então vou proteger os vagos, minha humanidade eu nunca vou deixar de lado